O profeta Joe William recebe críticas após a sua nova compra de um carro luxuoso, muito estiloso, Jaguar, com o nome Jaguar. Olá, seja bem-vindo a seus novos, se inscreva neste canal, ative o auxílio para não perder nenhum tipo desses vídeos, porque nós, torna-se gente linda deste canal. Eu fui aí avançando nas redes sociais, vendo, de repente me deparo com a situação destas fotos, me deparo com a situação do Joe William, o profeta Joe Louis comprou um novo carro, o carro é uma marca mesmo, mas vocês verão as críticas que é pá, se fosse eu, ah, nem direi porque comprei esse carro. A gente se vê, boa noite, Jaylon ostenta mais uma máquina nas redes sociais, depois de ter nos apresentado MC Laren, o profeta mais polêmico e rico em São Paulo volta a surpreender os seus seguidores e fãs a apresentar na tarde de hoje uma viatura de marca Jaguar, meu irmão. O primeiro comentário que recebeu seis reações foi, a brinca te parabeniza hoje, vai ser a mesma bola que vai te defamar amanhã. Pergunta-me se hoje é o Nini, satare. É tipo, eles estão a celebrar hoje, mas as mesmas boas estão a dizer, ok, parabéns, parabéns, serão as mesmas que vão em volta dele, né, atrás, bateram a cauda do gajo. Coisa chata, né, vamos lá, a segunda é que isso aí me matou, os meus filhos vão receber livros da escola na mesma semana que iniciam as aulas. Olha outro, deve ser profeta agora, é negócio, eu também vou abrir a minha igreja. E você precisa só... Stop. Outro que vem do lado bom, diz que todo um é livre de falar e comentar o que mesmo entende, né. Pois é vossa boca, mas os carros são dele. Alguma vez foi pecado ter muitos carros, venha lá, venha lhe ver na igreja dele para ter certeza se ele é profeta ou não. Oh, bro. Outro vem do lado daqui. Vocês sabiam que esse aluga carros e depois terá fotos para ostentar nas redes sociais? Sei lá, é verdade isso? Bro, chill. Outro vem, vocês só estão a investigar Change. Acho que ele merece uma investigação. Estamos a falar do profeta Johnny, porque muitos dizem que, ah, esse aqui já gosta de fazer tráficos. Ainda não sabemos. E eu não disse isso, né. Eu não disse nada disso. Mas diz, tá direito aqui, ou melhor. Tá direito, o gajo. Em vez de ser aquilo que é, às vezes pode ser uma outra coisa. Eu sei. Vocês aí que vão decidir aí nos comentários. Eu sei. Eu sou tanto, eu vi essa coisa e eu fiquei lá calma. Como assim? Logo hoje? Não. Tinha que compartilhar com vocês. Outro diz. Eu tenho algo a dizer, sim. Penso que chame o Refla Boy para eu perder perdão. As palavras ofensivas que ele, por engano, profanou ao profeta Joey William. Antes de ser mais tarde demais. Será que o Refla Boy há de sentir-se, é? Há de se humildar mesmo. Depois daquilo que ele disse. Pá, disse palavras sem sentido. Aquilo daquele gajo Refla Boy. Mas o gajo me lembro de um dia que o gajo disse que. É, relaxem por cá. Ainda haverá mais chaves de Carlos Chosso. E ah, o gajo disse e tá a fazer mesmo. Tá a fazer, tá a fazer. Outro vem nesse tipo que quer apelar. Eu não vou parar de te parabenizar, Joey William. Mas já estou a ficar preocupado. Acho que já estás a virar um viciado. Cuidado, irmão. Senão vais parar no hospital psiquiátrico. Ah, o que estão a fazer com esse gajo? Não sei, não sei, não sei. Outro dizem porque ele parece que está na luta em mostrar para alguns analistas Que duvidaram dele lá nas TVs. Talvez é isso. Como ele disse até que vocês ainda virão mais chaves. Ok? Como ele diz. Como ele fala. Fala assim. Alright. Alright. E hoje foi o vídeo, pessoal. Não tem que demorar com essa cena porque é uma cena, né? Uma cena muito breve. Uma cena muito prévia. Só para vocês. Mais ajudando. Deixando o seu like. E compartilhando. Se inscrevendo nesse canal. Porque é o canal Ravidose. Eu vou dar uma pausa por aqui. Eu sou Aronimo Chave de Moçambique. Tchau. 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 Tchau.